E vamos ver como está a lista dos melhores marcadores deste campeonato nacional. Vamos ver agora. Com dois golos, quatro jogadores. Chukin, da Académica do Mindelo, tal como Dery, Nuno do Rosariense e Sérgio do Sporting. Resto com um golo todos os outros jogadores. Já são 27 os golos marcados neste campeonato nacional e quatro jogadores lideram com dois golos.